Bom, eu conheci essa garota por internet. Ela já morava na minha cidade, só que... Minha cidade não, no meu estado, só que no interior. Ela é casada, tinha a vida dela lá e eu tinha a minha vida aqui. Bom, com o tempo, a gente foi se aproximando e todas as vezes ela vinha pra cidade grande pra fazer compras, pra fazer alguns freelances, que ela trabalhava com freelances de evento, essas coisas. E ela começou a ficar na minha casa, a gente começou a ir pra praia e nós começamos a ficar juntas. Até que um dia, eu também comecei a ir pro interior pra casa dela, o marido dela as vezes não tava em casa, né? E aí eu ia pra lá, conversava, dormia lá, era ótimo, excelente. Até que teve um dia que ela e o marido dela separaram e ela veio morar dentro da minha casa. Só que aí, aquele negócio, né? Você é amiga da pessoa, mas a partir do momento que a pessoa começa a morar com você, as coisas mudam. Porque você tem um hábito e a outra pessoa tem outro, né? E nessa época, eu já tava assim, trabalhando, ganhando meu dinheiro, eu tinha uma vida mais estável financeiramente. E ela não. A vida dela era mais conturbada, né? As vezes ela tinha dinheiro, as vezes ela não tinha. Então, as vezes ela podia, as vezes ela não podia. E ela acabava refletindo as frustrações dela que pingavam em mim, porque eu tava ali do lado. Então, ela acordava, as vezes ela chorava, ela reclamava da vida. E eu o tempo inteiro tava ali pra ajudar, pra somar, né? Pra tá do lado, pra querer tá junto. O problema é que eu decidi mudar de apartamento. Antes mesmo dela vir morar na minha casa de favor, durante alguns dias ou semanas, até ela arrumar um lugar pra ela. Só que o que que aconteceu? Eu falei, eu preciso sair, aqui meu contrato vai vencer, também quero melhorar. O lugar que eu morava era um pouco inferior ao que eu gostaria de mudar. Eu dei uma melhorada no meu trabalho, poderia me proporcionar isso. E ela não gostou. Ela não gostou e ficou, tipo, ah, você tá com pressa de eu sair, você vai mudar, eu tô aqui, precisando de morar na casa dos outros, enquanto você tá querendo morar em um lugar melhor. Tipo, eu não entendi muito a vibe. Mas falei pra ela, eu vou, ninguém me segura. Passou o tempo e ela lá na minha casa. E assim, gente, aluguel, condomínio, internet, água, comida. Ela é uma macita aqui que pagava tudo, bancava tudo. Ela ajudava com algumas coisas, tipo, ela ia na padaria às vezes, comprava alguma coisa pro café. Ela tava com vontade de comer alguma verdura, então ela comprava verduras. Eu nunca reclamei disso. E ela é uma menina muito organizada. Sempre organizou tudo. Sempre fez muitas comidas. Sempre, assim, sabe? Sempre foi muito proativa. E uma menina, assim, muito sangue bom, muito bom. Muito bem. Só que ela sempre brigava com as dores dela. Eu mudei de apartamento e quando a gente mudou de apartamento, ela achou um lugar pra ela muito parecido com esse novo apartamento que eu tinha conseguido. Só que o valor que ela tinha conseguido era o mesmo valor que eu. E eu falei pra ela, poxa, assim, amiga, de coração, você não tem uma renda fixa. Como é que todo mês você vai pagar o aluguel desse valor? Eu estou mudando pra um apartamento desse valor porque eu tô ganhando um pouco melhor na empresa agora, entendeu? Aí ela, ah, mas eu também quero morar num lugar bom, num lugar que tem piscina. Eu tô cansada de sofrer na vida. Já morei de favor em tanto lugar. Já fiz isso, já fiz aquilo. E, tipo assim, quando ela separou do marido dela, ela pegou uma parte do dinheiro. E ela queria gastar nesses aluguéis. E eu achava absurdo, porque igual eu disse. Eu mudei de vida porque eu melhorei os meus ganhos. Se eu não tivesse estabilidade financeira, eu nunca alugaria em um lugar mais caro que pode ser que tenha mês que eu não tenha o dinheiro na mão, entendeu? Como é que eu ia fazer, o que eu ia fazer pra comer e pra pagar o resto das contas? Sempre fui muito pé no chão. Nossa primeira briga foi por aí. Ela alugou um lugar, ela começou a falar que eu não queria ver ela bem, que eu não queria ver ela morando num lugar bom e começou a me chamar de invejosa. A gente deu um tempo na nossa amizade. Ela mudou pra casa dela. Eu nem, infelizmente, nem ajudei na mudança porque não consegui ajudar, porque a gente brigou, ela chegou a me ajudar na minha. Fiquei muito abalada e, por um momento, eu comecei a me perguntar será que eu... é inveja isso? Será que então é porque eu não queria ver ela num lugar como o meu? Não, mas claro que não. Eu quero ter amigas à minha altura. Minha mãe a vida inteira me ensinou que eu tenho que desejar que todas as minhas amigas tenham a mesma condição... Mesma não. Uma condição tão boa quanto a minha, porque eu sempre falei que eu quero ser rica. Minha mãe falava, você e suas amigas, né, minha filha? Porque o dia que você quiser ir pra Paris, você vai com quem? Sozinha? É bom você desejar que todas as suas amigas, todo mundo em sua volta, tenham uma condição boa também. Pra quando você falar assim, bora pra praia? Todo mundo tem a condição de ir pra praia, entendeu? Então eu cresci com isso. Eu cresci desejando que as minhas amigas tivessem uma condição boa. Mas eu fiquei muito ateada em ela me chamar de invejosa, porque ela não tinha uma renda. É isso que eu tô falando. Às vezes eu emprestava dinheiro. Às vezes eu que fazia as compras, eu que pagava as contas. Então eu acredito que eu só estava sendo cautelosa e fui mal interpretada. Mas beleza, todos os nossos amigos ficaram sabendo da treta, todos os amigos dela, na real, eram os meus amigos que eu apresentei, que eu mostrei pra ela. E ela ficava correndo atrás desses amigos, ela queria sair com eles, ela queria mostrar que estava com eles. Mas todos os meus amigos sempre foram muito fiéis a mim. Você fala, olha aqui quem tá vindo atrás de mim. Ah, não vou dar ideia não, mano. Porque se ele tô contigo, que fez o que fez pela vida dela, não vou dar espaço. Enfim, acabei a cada um do seu quadrado. Passou um tempo, eu acabei descobrindo que estava grávida. E como eu disse, já tinha minha renda financeira, tal, vivia minha vida, então pra mim foi super suave. Eu cheguei até a morar com o pai do meu filho durante a minha gestação, tal, mas não continuei no casamento. E nisso, eu e ela tivemos pouquíssimos contatos. Na verdade, quando eu descobri que estava grávida, a nossa briga já tinha esfriado, tinha uns três meses que a gente estava sem conversar. E aí, a gente se reencontrou na rua. E na hora que eu vi ela, assim, meu coração acelerou. Eu fiquei muito feliz, porque eu amava muito a amizade dela. E ela também. E nem que a gente voltou a conversar ali por rede social, marcamos, Jesus veio, contei pra ela que estava grávida. E ela deu o primeiro presentinho do meu filho. Assim, cara, amizade incrível. Sempre amei a amizade dela. Passei por esse momento de gestação, fiquei com o pai do meu filho durante a gestação ali. E nesse período, ela saiu de onde ela estava e voltou a morar com os pais. Só que aí ela teve uma DR muito feia lá com o pai dela, brigaram. E, cara, quando a gente é mais velho, já morou fora de casa e volta pra casa do pai e tem uma briga, tem um desentendimento, a gente faz o quê? A gente pega essas coisas e vaza. E ela que já tinha morado já com outras pessoas, já, então ela já tinha mais facilidade de pegar as coisas dela e sair da casa dos pais. E foi o que ela fez. Ela foi pra casa de uma amiga e ficou morando com essa amiga. E nisso, foi o tempo de eu ter meu filho, de eu passar meu porpério e de querer sair do relacionamento. Aí eu fui e aluguei uma casa pra mim e comecei a morar só eu e meu filho. Morar só nós dois. E foi quando ela veio me visitar. E quando ela veio me visitar, eu sempre fui uma garota que não gosto de ficar sozinha. Gosto, mas não gosto. Eu gosto de ter gente. Eu gosto de vamos fazer comida, ter mais pessoas, vamos sair, alguém vai comigo. Eu sou dessas. E ela veio pra morar na minha casa. E ela, assim, sempre amou muito meu filho, tratou meu filho, assim, com o maior amor do mundo. Sempre pude confiar nela. Eu nunca deixava meu filho sozinho com ela, a não ser que, por exemplo, eu saísse pra ir na academia rapidinho enquanto ele tava dormindo, né? Algo do tipo, assim. Nunca foi mais que isso, por eu ser muito apegada também com a minha cria. Enfim, em uma dessas, teve um dia que ela queria trabalhar comigo. Ela queria trabalhar uma parte do meu trabalho. E eu, infelizmente, não pude contratá-la, porque não dependia de mim, entende? Eu só trabalhava no RH da empresa. Eu não trabalhava, assim, não entende? Não era eu que mandava. Eu só passava por mim as pessoas. E não deu certo. Só que deu certo com uma outra amiga minha, muito próxima de mim também. E ela começou a ter muitos ciúmes dessa minha amiga. E ela começou a tratar essa minha amiga, que frequentava muito a minha casa, e passou a frequentar mais por conta da gente trabalhar na mesma empresa. Ela começou a implicar com essa amiga. Ela começou a... Não era implicar. Ela começou a chamar a menina de amiga. No começo, ela implicou e falou pra mim, pô, amiga, ela passou no trabalho, eu não. Falei, cara, mas depende de mim, desculpa, tal. Ela entendeu. Eu tive que pedir desculpa ainda. Aí, depois, ela viu que é a garota pra lá, e ela começou a chamar a garota de amiga. E as duas foram se tornando amigas. Eu fiquei super feliz por isso. Falei, ah, por fim, né? Super feliz. E ela, assim, vendia bijuteria, eu comprava, fazia minhas amigas comprar, fazia minha família comprar, só pra ajudar ela financeiramente. Ela não comprava uma coca lá pra casa, porque ela foi ficando. Ela foi ficando, ela foi ficando, ela foi ficando, eu não tinha pra onde ela ia, eu não ia mandar a garota embora. Entendeu? Ela foi ficando. E era muito chato, porque às vezes eu queria pedir um sanduíche daqueles gourmet caro, gostoso. Eu não podia. Ou eu pedia pra nós duas, ou eu não comia, porque ela não tinha aquela coisa assim, não, amiga, vai que é tua, mano. Eu peço alguma coisa aqui, nossa realidade é diferente, eu vou fritar essa carne aqui que tá no freezer, porque também não deixava de faltar nada na cozinha. Então, eu deixava de comer em alguns lugares, eu deixava de sair pra alguns lugares, eu deixava de receber pessoas na minha casa, porque na minha casa só tinha um quarto, e o quarto do meu filho, só que o quarto do meu filho, era o quarto dele, não tinha cama. Então, ela tava dormindo comigo, na minha cama. Entendeu? Então, às vezes eu tinha que, tipo assim, amiga, vai dar um rolê com suas amigas hoje, tô querendo ficar sozinha com o boy, meu filho tá com o pai e tal. Tipo, aí ela ia, entendeu? Mas eu ficava mandando mensagem, e aí, e aí, e aí, pra poder voltar pra casa. Várias coisas. Aí uma das fitas que é...